E aí galera do canal, beleza? Aqui, eu fiz umas mudanças aí na build, eu terminei os atos, cheguei aqui nos mapas, eu tô assim ainda, beleza? Não pude jogar muito, tô progredindo bem devagar, tranquilo? Mas por enquanto tá assim o meu atlas. Lembrando, sempre que você for fazer um mapa branco, né? Use um transmutation pra poder pegar esse bônus aqui, né? Pra você poder dropar mapa de tier maior, tá? Poder aumentar a chance de você dropar mapa de tier maior, é esse aqui que faz você progredir no seu atlas da melhor forma, beleza? Eu vou... eu vou mostrar pra vocês só como tá como tá na build, é um mapa tier 2, beleza? Não tem dificuldade, muita, né? Eu tô com esses pontos aqui porque eu preciso de uma cluster aqui ainda, preciso comprar uma, tá? Ainda não comprei, tá faltando o caos. Mas eu já arrumei algumas coisas, eu já comprei a carcas e o starconjas, beleza? Só tô precisando de um bow. Depois eu vou explicar pra vocês algumas mudanças que eu fiz na build, pra poder deixar ela viva mais tempo. E eu morri pra bleed, hein? Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Esse aqui, né? Ó, Corrupted Blood não pode ser infringido em você, beleza? Isso aqui faz você evitar aí esses... Esses pormenores aí. Vamos lá. Ainda não fiz o quarto lab, então ainda tô tomando o freeze, né? Tchau. 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 Amém. Ah, eu ainda não vi nenhuma coisa boa nessa Scourge, tá? Infelizmente, queria ter visto, mas ainda não vi nada de bom nela, mas não torcei pra dar algum sentido aí, porque até agora tá bem, a Liga tá muito boa em si, porque tem coisas melhores, por exemplo, a Breach tá excelente e tal, só que a mecânica da Liga mesmo, né, que é a Scourge, ela tá meio meme, assim, sei lá, tá achando ela bem fraquinha. Bom, morreu. Beleza, e foi isso aí, ó. Assim você faz um mapa, né, é bem de boa com a Toxic Rain, porque como vocês puderam observar, eu não tomo dano, eu só morri ali por causa do Copa de Blood mesmo, que eu não tinha ativado a passiva do meio. Vou explicar pra vocês o que eu não tinha ativado, o que eu tinha pensado e que foi rapidamente refutado, né, pelos monstros, os monstros me mostraram que eu tava errado. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, só terminar o mapa. No começo, galera, eu recomendo, assim, opinião minha, né, própria, que vocês matem pelo menos até esse Monster Remain aqui, ó, ficar abaixo de 30. Tá? Por quê? Porque você tem mais chances de dropar mapas, né, então, dropar mapa é bastante importante quando você tá no seu, na sua progressão aí de atras, beleza? Beleza? Infelizmente aqui eu não dropei nenhum, né, mas a gente segue desse jeito aí, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a build, né? Bom, vamos lá, primeiro é o Corrupted Blood, né, deixa eu explicar. Eu peguei aqui o Corrupted Blood que eu não tinha pego antes, porque eu achei que o Steel Skin, né, agora ele garante imune a Bleeding, só que Bleeding e Corrupted Blood são coisas diferentes. Eu tinha esquecido desse detalhe. O Bleeding é aquele que quando você vai correndo ele vai te dando, né? O Corrupted Blood é as bolinhas que ficam na sua cabeça, certo? Então, são coisas diferentes, mecânicas diferentes. Então, o Steel Skin evita o Bleeding e esse aqui evita o Corrupted Blood, tá? Beleza? Então, é isso aí. Morri ali por causa disso, né? Mal meu. Vamos ver se aqui vale alguma coisa. Parece que vale um caos. Isso aqui não vai valer nada. Antes não valia, né? Não é agora que vai valer. Vale nada. Beleza? Bom, quando você estiver fazendo um mapa, você sempre pega os itens únicos, né? Pra vender no NPC e conseguir Alchemy, beleza? Alchemy e Alteration. E você pega também os itens de Recipe, né? Que são de Chroma, de 6 sockets pra dar de Resorb, por aí vai. Beleza. Então, vamos lá. Explicando o que eu fiz, né? Bom, primeiro eu montei um setupzinho aqui de Increased Duration Support com Steel Skin, Val Grace e Val Haste. Beleza? Coloquei essa luva com muita resistência pra deixar minhas resistências em 76+. Beleza? O anel continua aqui, porque eu gostei bastante dele e não tenho caos pra fazer anéis melhores, né? Então, ele vai continuar aqui até eu ter caos suficiente. Mas, por enquanto, ele não é prioridade, né? E ele reduz efeito de Curse. Ele é bastante bom esse anel. E você separe que eu tô com 2% de Life só. Por isso que eu tô com muito pouco Life nos meus itens, tá? Eu não tenho Life nos meus itens. Essa bota aqui eu fico coletando a Anaheist e tal. Vamos lá. Isso daqui eu também preciso mudar. Tá bem fraco. Dá só Life Resistências, né? O certo seria um que desse, pelo menos, Damage Overtime Life Resistência. Damage Overtime Multiplier. Beleza? Esse amuletinho aqui. Tá aqui só de... Pra inteligência mesmo, tá? Eu tenho que mudar ele. Mas, por enquanto... Depois que eu pegar umas passivas de inteligência ali, eu vou tá trocando ele. Beleza? O Star Conde, né? Que eu falei pra vocês que é o melhor pra build. Beleza? Porque a build já tem o seguinte, né? Essa build, agora, você se tornou muito dependente disso aqui, ó. De evasão. Evasão pura, tá? Da sua chance de evadir. Por quê? Porque antes, certo? Você tinha o Dodge. Dodge de ataque e Dodge de spell. Pra ajudar nesse valor aqui de... Da chance estimada, né? Porém, agora você tem supressão de spell. Entendeu? São coisas diferentes. Então, eu aconselho a vocês a investirem um pouco mais na evasão do personagem. E, devido a isso, eu fiz essa mudança... Ah, o arco achou a mesma coisa. Devido a isso, eu fiz essa mudança aqui, ó. Tá vendo? Eu tirei os pontos daqui. Ou seja, eu diminui o meu DPS. Tá? Bastante. Caiu... Eu acho que uns 150k, 200k. Entrei assim. Beleza? Porém, eu coloquei aqui agora, ó. Pra aumentar life, evasão, né? E me dar mais pontos pra distribuir. Beleza? Aí, com os pontos, né? Eu abri minha cluster. Primeiro, eu vim aqui embaixo. Eu peguei só code aqui, ó. Pra mim não tomar code. Aí, depois, eu vou ver se tem necessidade de pegar Ignited e Shocked. Beleza? Mas, por enquanto, eu vou ficar só com code mesmo. Pra mim não ficar tomando freeze durante os mapas. Tranquilo? Pra cá, continua igual. Eu não peguei as passivas do meio daqui, porque tá faltando ponto, tá? Eu tô com esses quatro pontos aqui pra pegar a cluster daqui, né? Porém, eu não tenho calço. Eu gastei. Então, vamos lá. Aí, pra que você pega... Aqui, você desce aqui, né? E tal, pega... Pega aqui. Continua a mesma coisa. Igualzinho. E, outro detalhe. Depois, você subiu aqui e tal. Pegou aqui, ó. Continua igual. Vou pra cá. Só que um detalhe. Eu estava pensando em fazer o seguinte. Vocês reparem aqui que eu tenho 50% só de suppress. Beleza? O que eu estava pensando? Depois de eu fechar a cluster, que ela já está quase fechada. Faltam só mais dois pontos, né? Vai ficar com seis aqui. Que eu vou pôr dois aqui, né? E vou fechar a joia. Talvez eu já ponha esses dois aqui, não sei. Vou fechar a joia. Vai sobrar muito ponto. Né? Porque eu vou estar lá em 77 ainda. E vou ter ponto pra distribuir. Fora os pontos do meio, né? Que eu já contei. Vai ser um, dois... Três, quatro, cinco, seis. Vão ser seis pontos pra distribuir no meio das skills. Ainda vai sobrar muito ponto. Então, eu pensei em colocar pontos de suppress. Pra testar como fica na build. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos aqui. Tá? Just to suppress. Spell damage. Porque esse aqui dá bastante. Dá 30% de suppress. Isso aqui é muita coisa. Beleza? E eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Fechar aqui. E vou tirar esse ponto aqui. Porque eu não vou precisar dele. Certo? A ideia é essa, a princípio. Beleza? É isso aí que eu tô com ideia de fazer. E talvez eu pegue aqui pra ter strength e inteligência. Que eu preciso. Beleza? Aí, sobrando, né? Com certeza. Eu acho que vai sobrar. Aí eu pego aqui pra aumentar, melhorar a mana. A reserva de mana das skills. E talvez eu coloque uma... Uma grace no lugar das outras skills. Vou ver ainda. Vou pensar. Porém, isso aqui é pra se pensar ainda. Mas esse de surprise aqui eu vou fazer. Beleza? Porque surprise e evasão pura estão atributos muito roubados. Sem isso. Por exemplo, quando eu comecei os mapas, eu tava com 39% de evade. Beleza? E eu tomava muito dano. Eu tomava muito hit. Quando eu aumentei pra 65% e coloquei Valgrace, Valhaste. Outra coisa aqui de evasão também, ó. Que aumenta pra 77%. Eu fiquei muito mais resistente. Entendeu? Então, a minha ideia vai ser essa. Eu não sei se eu vou pegar esse daqui de evasão. Tá? No lugar de fazer esse caminho aqui. Pode ser também uma opção. Estou pensando ainda. Do que fazer pra build. Se vocês tiverem alguma ideia aí. Que vocês viram alguém fazendo. Ou da cabeça de vocês mesmos. Podem deixar a ideia aí nos comentários também. Vai ser bastante interessante a gente poder discutir. Sobre a questão da evasão. E isso vale pra todas as builds de evasão. Tá, galera? Beleza? Se você quiser mais life. Você pode subir aqui e pegar life. E você pode. Descer aqui. Certo? E pegar life aqui, ó. Com chance to avoid. E que até melhora o fato de você não precisar pegar esses aqui. Beleza? Porque você já vai pegar 12 aqui. Esses aqui dão 20. Né? Então. Você já vai ter basicamente quase 100% no resto. Só pegando esse aqui. Se você pegar todos. Você tem os 100%. Beleza? Então. É basicamente isso aí, galera. Que eu queria passar pra vocês. Esses são meus pensamentos pra build. Por agora. Beleza? No momento. Eu estou correndo atrás de fazer um bowl. Tá? Que é... Cadê? 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 Sumiu. Só porque eu ia mostrar sumiu. Que seria um shortbow de 6 links. Level 50. Beleza? Ou. Tentar fazer um desse aqui, ó. Level 68. Por que 68? Por que 68, galera? E tem level, né? Porque 64. Você pode pegar mais 2 level of socket gems. Mais 2 level pras gemas do arco. E isso é mais... É... É muito importante. Pra... Pra build. Né? Então... Talvez eu faça isso. Eu estou roletando aí na harvest. Quando tem harvest. Porque eu não tenho outra coisa pra roletar por enquanto. Até eu achar um amuleto do... Até os amuletos do Hunter ficarem mais baratos. Ou eu pegar um. Beleza? E é isso. Essa está sendo a minha progressão. Eu vou deixar o P.O.B. nesse campo pra vocês. Ah, detalhe. Aqui eu peguei Enduring. No pote de mana. Beleza? E Muniaposan. Deu uma sorte grande. Né? Que aqui o Enduring. Quer dizer que você... Que o... Mesmo que você fique no full mana. Não vai remover o pote. Né? Então assim você consegue ficar sempre com a mana cheia. Mesmo castando skill. Tá? Um pote de life com instant recovery. Porque você não precisa mais do... Do imune a bleeding. Corrupted blood. Que já tem aqui, né? E na Steel Skin. Certo? Você não precisa disso. Então você pode investir num de instant recovery. Que ajuda muito. Porque... O negócio da evasão, galera. É o seguinte. Você nem sempre vai tomar hit. Então quando você toma. Certo? Se você tiver um pote pra recuperar rápido. Até você tomar outro. Já vai ter recuperado o pote. Num clear, né? Num clear de mapa. Beleza? Então eu prefiro assim. Esse aqui com... O negócio de Child Frozen, né? Que eu não vou precisar depois. Depois eu vou trocar ele por um de... Talvez de Attack Speed. Dependendo. Esse aqui de reduzir efeito de Curse. Né? Pode ser um que aumenta mais Move Speed. Mas como vocês perceberam. Eu... O personagem aqui já é bastante rápido. Né? Então... Eu não preciso... A Rider. Ela não precisa tantas em mais Move Speed. Você pode pôr, claro. É sempre... Sempre agrega mais, né? Mas não é necessário. Vou colocar uma Life aqui, né? Que eu tinha esquecido. Beleza? Vou colocar um pouquinho de Life ali. Porque esse aqui... Eu pus só isso. Porque não é... Não é fixo. Esse... Esse cinto, né? Eu vou trocar ele. Esse aqui eu tenho que trocar também. As... Quanto... As gemas, né? Eu continuo com o combinho aqui de Toxic Rain. Com Ballista Totem. E FK e Support. Beleza? Um combinho básico aqui na luva. Né? Depois eu tenho que arrumar... Uma luva pra fazer o combo... De... De... De Weaver. Beleza? Que é muito... Que é... Eu... Eu prefiro. Eu acho melhor que esse aqui de Ballista. Tá? O combinho que eu mais gosto no game. Que é o Distill Skin, Increase Duration, Val, Rage, Val, Grace. Né? Uma... Carcass Jack. Né? Com atributos bons. Igual a 50% de Area Damage. 46% de Area of Effect. Né? Com... Dash e Second Wind linkados. Né? Blood Rage. Malevolence Despair. Tranquilo, né? Skills separadas. Pra não ficar caro. Pra build ficar baratinho. Um Immortal Call com Cash Wind and Mistaken. Level 1. Por favor. Não upem essas gemas. Né? Esse é o Level 1. Pra não poder castar a outra. Uma Vitaity Level 14. Né? Que depois. Eu vou tá pegando. Esse aqui. Beleza? Pra diminuir. A mana que ela gasta. Né? E assim eu vou poder usar uma Clarity mais tranquilamente. Beleza? E... Por enquanto é isso, galera. Por enquanto a build tá assim. As Toxic Rain tão o pano aqui. Né? E Precision. Tão o pano aqui. E é isso. Só isso que eu queria passar pra vocês. Deixem nos comentários como é que tá sendo a liga. O que vocês tão achando. Ah, principalmente, galera. Por favor. O que vocês tão achando dessa Scourge? Se vocês tão conseguindo farmar. Como vocês tão farmando. Porque eu, apesar de ter até progredindo o meu... Eu tô upando o mapa aqui pra ver como é que é, né? E tô progredindo aqui nas minhas passivas. Só que eu não tô vendo muita vantagem disso até agora, né? Não sei como é que vai ficar no final. Mas até agora não tá sendo tão vantagem não. Então, o que vocês tão achando aí? Deixem nos comentários. Por favor, deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E tamo junto, galera. Valeu.